Eis que você chega em casa e... tudo sujo. Ainda bem que existe a espuma limpa tudo da Tecbond. Basta aplicar, deixar a espuma agir um pouquinho e remover a sujeira. Simples assim. Limpa o tapete. Limpa a almofada. Limpa o tênis. E até aquele abajur encardido. Também limpa o carro. Com a espuma limpa tudo da Tecbond, você realmente pode limpar tudo. Tecbond. Soluções que fazem parte da sua vida. Tecbond. Tecbond. Obrigado.